E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo E dessa vez galera, estamos trazendo mais um vídeo aí pra vocês aí Velho, o que que aconteceu com os LED, velho? Será que deu ruim, mano? Deu ruim, mano, deu ruim Já vou logo falando pra vocês, deu ruim Fiz a instalação errada aqui, mano Acho que eu inverti os fios Queimou, mano, queimou os LED Os LED tá aqui, ó Os LED estão aqui, estão queimados, velho Não dá pra usar, não dá pra usar Queimou mesmo, deu ruim Eu, tipo assim, eu não ia postar esse vídeo Eu perguntei pra vários colegas meus se eu devia colocar Muitos falaram que não, que ia ficar ruim Então, mano, eu decidi colocar por minha parte mesmo Porque, tipo, a gente tem as partes ruins dos projetos no carro E tem as partes boas, né, velho Então a gente vai mostrar mesmo as partes ruins também que aconteceu Queimei os LED, não teve jeito, galera Mas muitos vão me criticar aí no canal Muitos vão me criticar Mas faz parte da vida, mano Se queimou, velho, queimou pode acontecer com qualquer pessoa Qualquer um, né E vamos pra cima, mano, a gente compra outro mais pra frente Vamos juntar mais o dinheiro e comprar outro Em compensação Mano, o controlinho tá filé, velho Tá porque esse LED, um só tá funcionando, mano Um só tá funcionando Não vai dar pra andar com um só funcionando, né, galera E um só fica piscando Ele não recebe mais a... Ele não tem mais os comandos dos controles Do controle, tá ligado? Não recebe controle Mas em compensação Colocamos os LED que o meu primo me emprestou aí Ele fica piscando desse jeito aí, ó Olha que chave, mano Fica piscando Tem a opção também de deixar os LED parados normal Com a luz baixa ligada normal Sem essa opção de piscar Tem essa opção Infelizmente queimamos os LED, velho Tô meio triste, tá ligado? Tô meio triste sim Que deu ruim isso aí Mas faz parte da vida A gente vamos continuar Não pode desistir dos sonhos nunca A gente vamos comprar outro mais pra frente aí Vamos estralar mesmo no Voyageiro Mas por enquanto vai ficar com esses LED em azul Pintamos o farol há pouco tempo aí também Olha como que tá claro lá dentro, velho E é isso aí, galera Infelizmente aí deu ruim Mas é desse jeito mesmo Ficou chave também, né? No estilo, né, galera? Vamos ligar ali os milha ali pra vocês verem também como fica Aí, galera, fica assim, ó Com o farol milha ligado Amarelão ali embaixo Os farolzinhos piscando Chave, né, galera? Chave demais E é desse jeito, galera Vamos que vamos Vamos deixar aquele ligado agora pra vocês verem como que fica Ele ligado fica desse jeito aí, ó O normalzinho Tá vendo? Fica da hora também Chave também, né, galera? E é isso aí, galera Vamos que vamos Não pode parar nunca Não desistir dos sonhos nunca A gente vai continuar com o sonho em pé Por mais que deu errado os LED aí Mas a gente vai estar em pé novamente, tá ligado? Vamos pra cima com o canal Vamos compartilhar, se inscrever aí Ativar o sininho Compartilhar pra geral Pra fortalecer, galera A gente aí ia continuar nosso canal aí Trazendo mais conteúdos pra vocês aí Firmeza, galera? Então é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano! No, 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 no A CIDADE NO BRASIL